Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui é o seguinte, bastante notícia gamer fresquinha pra vocês, espero que vocês gostem. Deixa o like aí, se inscreve no canal caso você seja novo por aqui, ativa o sininho porque são vários vídeos todos os dias, eu tenho certeza cara, que você não vai querer perder nada, ok? Tá na descrição também o link da loja, parceira aí pra você pegar seus jogos, tanto de Playstation quanto de Xbox, então dá uma passadinha lá e vê se algum te agrada. Falando em jogo, cara, isso daqui é maravilhoso, a Team Ninja acaba de anunciar aí um patch, né, que é o patch, vamos ver, 1.26, na qual além de corrigir um monte de bug, um monte de problema, olha isso cara, Sério, muito grande esse patch, notas específicas pro Play 4 também, pro Play 5, manos, louco hein, louco, além de anunciar isso, em comemoração ao anúncio do Ninja Gaiden Master Collection, eles vão colocar pra gente a skin do protagonista do Ninja Gaiden, então se você quiser jogar como um ninja aí no Neo 2, maravilha, é só você, é, já atualizar o jogo e pegar a sua skin aí do rio Hayabusa, beleza? Então, fica informação pra vocês, muito louco, eles até liberaram umas imagens aqui, brabíssimo cara, brabíssimo, olha, muito louco cara, então não perde tempo não, já vai lá e atualiza o seu Neo 2, agora, falando agora de outros jogos, né, outros jogos mesmo, por quê? Porque a Band, produtora do Destiny, reafirma que vai produzir nova IP, beleza? Não é novo Destiny, os planos deles, o novo jogo será lançado antes de 2025, que também não tá tão perto não, mas é isso aí, há três meses atrás, a Band afirmou estar trabalhando em novas IPs, que planeja lançar antes de 2025, agora o estúdio voltou a reafirmar que pretende trazer pelo menos uma franquia nova antes desse ano aí de 2025, vamos aguardar pra ver qual vai ser desse projeto, mas fãs de Destiny podem ficar aí tristes, né, por não ser um Destiny 3 e sim um novo jogo, ok? Agora isso daqui não tem como perder, beleza? É obrigação sua clicar no link que tá aqui embaixo, porque tem jogo de graça e o jogo é muito bom, mano, Rage 2 tá de graça na Epic Game Store, eu já tinha avisado vocês que o Rage 2 ficaria de graça na Epic Game Store e agora ele volta a ficar aqui, né, na verdade ele volta não, ele tá agora de fato de graça pra você resgatar e tá aqui, ó, não tem como perder, sério, esse jogo aqui é maravilhoso e é obrigação todo mundo aí pelo menos adicionar a conta, ter ali na conta, mesmo se você não joga no PC porque, né, o PC, ah, Zé, não tem o PC que roda, não importa, cara, tá de graça, pega o jogo, coloca na sua conta e, sei lá, passa por um primo teu jogar, de qualquer forma, não tem como perder, Rage 2 adiciona lá e fica a informação, beleza? Agora isso daqui é interessante também porque o Little Nightmares 2 foi o último jogo nesse estilo do estúdio aí, o Tarsier Studios, né, pretende explorar projetos diferentes e vai se focar em novas IPs, pra quem gostou aí de Little Nightmares 2, gosta da franquia, vai ficar até um pouco meio chateado, só que é isso que vai acontecer, assim como a Band pretende lançar outros tipos de jogos, outra IP, é a mesma coisa aí com o estúdio de Little Nightmares 2, que vai fazer nova IP, beleza? Essa é a proposta deles e aí fica a informação pra vocês, comenta aqui o que vocês acharam e tamo junto, gente, daqui a pouco tem mais vídeo, é bom vocês ficarem atentos, valeu! Tchau! Tchau!